Tá, deixa eu dar uma olhada nesse mapa aqui, que eu não lembro desse mapa aqui não. Aham, 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 só vi uma entrada aqui, que é essa aqui. Então a gente vai brigar com tudo isso de Skaming num lugar que só tem uma entrada? Uh, e vai nascer gente atrás de mim? Vou ter que bater neles antes. É, eu só vi aquela entrada ali, não dá pra passar aqui. Dá pra entrar por aqui também, não dá? Dá. Dá pra invadir por aqui e por aqui então. Interessante. Só por questões técnicas e dificuldade de invasão, tá no lendário. Que eu achei da hora. Acho que eu vou meter o ataque, pô, eu perco a gostaria daquela rampinha ali, velho. O problema é que a gente vai ter penalidade, né? Mas show de bola essa rampinha aqui, velho. Deixa eu ver essa artilharia de perto aqui. Tá, basicamente é um bando de mestre e cozinheiro que vai ficar arremessando potes de sopa quente nos inimigos, velho. Causa dano de fogo e aquela penalidade da habilidade de sopa do mestre-chefe também. Um monte de gargalo, do jeito que tem que ser, velho. Batalha de povoada é assim. É pior que se eu for atacar esse cara aqui de trás, eu vou ter que atacar por aqui. Então, prepara a galera aqui. Todos os wardens. Prepare-se pra matar muito... Rato. Quando eu digo muito, tô sendo modesto ainda. Vocês... Meus mestres-chefes vão ficar aqui protegendo seus potes de comida. Não tem porque vocês ficarem ali. Beleza. Tá tudo certo, então bora. Tá, provavelmente eles vão dar essa volta aqui. A gente não conseguiu bater nessa galera a tempo, a gente sobe aqui e usa esse gargalo pra se proteger. Pela quantidade que eles têm, é só em gargalo, filho. E que começa a estravar meu jogo. Vambora. Ataca, homens! Um dos mochilhos que eu tava com o pé atrás de colocar esse mod é a performance. Mas não tem como ser de outra forma, velho. É só isso que ele é escravo, gente. É só chutar que sai. É só chutar que sai. O resto ela tá bem preocupada com outras coisas ainda, então... Só vai dando resistência aí e chuta o rato. O que você quer dizer? Pronto! 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 Sim, senhor! Sim, senhor! Pronto! 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 Sim, senhor. O Sigma nos guia. Sim, senhor. Pronto! As armas são suas, prontos para a guerra! Estou aqui, prontos para a guerra! Nós obedecemos! Precisa para o combate! Se você não pegar 3 exércitos, trazendo 20 escravos, seu PC não explode. É o que aconteceu aqui da gente pegar isso. As armas são suas, para o Emperor! Fugimos a galera! Vamos! Vamos agora! Agora ele está atrapalhando em frente, cara! Precisa! Vamos lá, senhor! Desenvolvam! Aparece o combate! Nós estamos prontos! Pegue o combate! Sim, general! Vamos agora! Sim, general! Sim, general! Estamos prontos! Estamos prontos! Eu tenho mais medo dessa mecânica de Wagn pros reis da tumba, porque os caras lá vão ser mais difícil de fazer correr, né? Formação, marcha! Pronto, marcha! Sigmar, marcha! O que é isso aqui? Escrevam os fundaeros, tá... Só preciso expulsar esses grupos para ver se vem mais... O que parece... não! Escreve o combate! Acabou de aparecer um! Sai daqui, meu! Fique outra vez! Psii! Skull! Od disturbed Asi falou da sala Rukaku! Para a gente invadir aqui a cidade Vem para cá vocês também Eu não quero brigar em campo aberto Pô, cidade mó legal ali, eu vou brigar em campo aberto? Sai fora Ainda tem o Ogro também aqui com a habilidade de causar medo Que faz ele tirar a liderança deles Nossa, o Ogro tem um Ogro mortal, eu não sabia Legal Nós somos o Heir dos Sigmar Charged Nós servimos o Imperador O que você pediu? O Sigmar Cold Todo mundo subindo lá, vai Aqui já está praticamente limpo Acho que aí já foi todo mundo Vazou, vazou, vazou Todo mundo para o nosso gargalo lá E vocês podem voltar para dentro da cidade, viu? Pode voltar, eu não vou brigar com vocês aí não É uma ponte, mó show de bola para brigar aqui Olha essa ponte, cara Quero brigar nessa ponte Volta aí, velho Quero nem saber Se chegar aqui perto vai tomar um pote na cara, velho É pedir demais um povoado pequeno para os anões assim no jogo base Vamos acelerar enquanto o povo se locomove aí para o lugar que eu mandei, né? 7.568 os cavens aqui Então tomamos um hit Esquenso e escravam não dá dano Esquenso e escravam para atrapalhar Se você, de comum jogador, tiver com um exército de 20 escravos Será que você vai atrapalhar muito mais do que a máquina usando eles, né? Obviamente Mas é legal esmagar tudo isso de rato Muito legal Hum, tinha uma ponte ali também Legal de lutar Globardeiros Muito cuidado nessa hora, hein? Cadê os galos? Pegar os meus galos aí Se eu subir aqui Por onde que a gente passa para cá? Dá para defender essa ponte aqui atrás, velho Nossa, mas que cidade incrível, velho Dá para chegar aqui? Acho que não dá, não Dá para andar ali Ah, não, dá sim Aqui, ó Nossa, mano Um monte de arqueiro aqui Até o cara passar aqui Nossa, eu queria muito fazer Defesa nessa cidade, velho Dá vontade até de pegar para mim E ficar deixando ter rebelião para sempre Olha como é que os caras vão vir mesmo aqui, velho Homens, preparem os potes Preparem os potes que eles estão chegando Olha o pote indo Sopa, sopa O que pediu, sopa? Acertaram um tiro, mas beleza Vamos ver se agora é certo E aí, acertou Só para a gente ficar mais para frente Acho que vocês estão acertando o chão Volte para a ponte imediatamente Volte para a ponte imediatamente Dreads Passa para cá, vem pra cá Ogros, passa pra cá, vem pra cá Wardens, passa pra cá Vem pra cá Segura, passa por lá Sim, rápido Sim, rápido Vai lá, filho Seja com o chão Próximo Só vai proteger a retaguarda da artilheira aí e vai dar tudo certo. Esse Globadeiro tá meio louco, porque boa parte deles tá lá na frente, mas tem um pouco aqui. E esse saca da puta também. Nossa, não preciso derrubar ela. Senão meu plano de defender a ponte épicamente vai ser uma bosta. Por que você não fica ali? Sai fora daí, meus amiguinhos. Ignora essa galera aí. Tem um lugar muito mais legal pra lutar ali. Vou tentar pegar esse catapulto aqui, acho que vai ser difícil, mas... Não é que eles não dão a volta inteira mesmo? Caralho, já tá atirando lá do outro lado. Catapulto é desgraçado. Mas o que é isso, meu? Poison Wind. Meu plano está indo para as cucuês. Tá, sai daí galo, você não aguenta não, mano. Sozinho, não. Ah, a defesa da ponte fez nada, eles estão dando toda a volta aqui, ó. É só passar todo mundo e a gente vai lutar aqui. Vai dar bom ainda, vai dar bom ainda. Mas é bonito, né gente? Não adianta lutar. Se não for fazer, é bonito. Regra número 1 de jogar Total War. Agora, eu não vou conseguir limpar aquela galera ali. Não tem muito não. Pega tudo isso pra batalha da ponte durar 5 segundos, porque vai correr todos os skames, não? Sem a gente tocar neles. Ah, eu quero ver. Exatamente! Beleza é tudo na batalha! Eu acho que um ordem na ponte defende todos aqueles que estão vindo aqui, e acho que nem exagero, vou colocar um ordem aqui e vou deixar ele lutando O resto inteiro passa para cá Parece que agora quem estava atacando virou o defensor Eu acho que é muito rápido, o que é que ele estava me alcançando aqui Temos que abandonar o canhão, não vai dar para levar ele Abandona e corre, maluco Rato! O que você deseja? Vá, milícia, segura esses atos enquanto a gente assumir as posições Mostra-nos o fluxo O Empire e o Jorges Patrulheira, ajude a milícia a segurar a retaguarda Ataca! O que você deseja? A velocidade! A velocidade! A rápida! Espere-los! Carrega! Não é meu voto! Não é meu voto! É meu voto! Sacrificio da milícia para a nossa passagem Pô, eu ia adorar defender essa cidade contra esses 7600 ratos, velho Mas, estava do lado do atacante Ora, ora, ora Ora, vocês acharam outra passagem aí em cima, né? Então, se há outra passagem aqui em cima, coloca um ordem aqui E vocês podem ficar por aqui mesmo Tá, meu caro patrulheiro, sai daí O sacrifício de vocês já foi bastante já, pode voltar Vem pra cá, ó Que isso? Um monte da praga, cadê o resto? Nossa, tá meio espalhado na verdade O patrulheiro está preso? Não, sai daí patrulheiro Acelera, acelera pra gente pegar logo a posição Corre não, caralho É só um engenheiro demologista E começou a cair o toro aqui Peraí, posso puxar a janela? Pronto Aí vai a energia cai Depois de ficar aqui 57 horas lutando a batalha Só pra fazer bonito Pô, patrulheiro, achei que você conseguiu fugir a tempo, velho Aí vocês estão me decepcionando Poxa, até o general está aqui por ali Pelo menos ele conseguiu sair do bolinho de rato que tinha ali Só ele voltar agora Sucesso E aqui a gente vai ter high ground ainda, lutando contra guerras aqui É, 29 de velocidade mais motivada, né, velho Salve, salve, ratos Quero ver pegar de volta, hein O fato que ele voltou Parece que vamos fazer mesmo aí, Fritz Aí vai voar rato agora, hein Massacre O que você pediu? Entendido Pronto Pronto para a guerra E vocês iam para a ponte, por favor, aqui Opa, calma aí, Thor Não deu muita gente não, mano A velocidade Não se ligue Não se ligue Não se ligue Pegue o ponte Vem uma na ponte aí, mano Pra eu brigar na ponte Tá vindo uma na ponte? Ah, tá indeciso O que ela quer fazer da vida? Deixa eu só ver se tem uma janela fechada aqui, gente A gente vai pedir em 2 segundos, porque está caindo o mundo aqui. A gente vai pedir em 2 segundos, porque está caindo. Por um lado, é até bom que está chovendo pra caramba aqui em casa, porque meu pai foi limpar a piscina que a gente tem aqui em casa, esses dias, e ele deixou a alavanca do esgoto aberta, e quando você deixa a alavanca do esgoto aberta, ela drena a água da piscina, porque você está tirando sujeira, algo do tipo, aí depois você fecha a sujeira, e aí para de sair a água da piscina, aí deixou o bagulho virado e foi dormir, aí esvaziou a piscina com certeza, até bom que está enchendo agora. É, eu acho que minha força vai de base, eu estou quase certo que minha energia vai de base. Oh, batalha na ponte, batalha na ponte épica! Batalha na ponte épica, correram. E voltaram. Batalha da Ponte Épica Correram E voltaram Batalha da Ponte Épica E voltaram E voltaram Não Correram de novo E voltaram Batalha da Ponte Épica Correram Tá nem fudendo Precisamos escapar pelo amor Infância reunida said Para a batalha Sigmar nos conduz Anel Tame já estamos prontos Tomando posições Não collaborated Se não tem minha batalha na ponte Épica No estando A batalha da Ponte Épica A hora de esmagar uns ratos O gargalo vai ferver ainda mais agora Arqueiros em posição Ai caiu um raio sinistro agora Eita Caralho Minha internet vai pro ralo Nossa, caiu um raio que eu vi que brilhou meu quarto inteiro aqui velho Mas vamos matar aqueles globadeiros ali que senão eles vão quebrar todo mundo aqui velho Aguindo ordens Pronto para a guerra Seguindo! Estamos prontos! Show-nos o telefone! Leroy! Os meus amigos! Show-nos o telefone! Prontos? O que eu vou encontrar? Toma posição! F para energia! F para energia! Fute outra vez! Sim, senhor! Vão ter uma janela! O seu arco apoiar o seu arco! Pra você conseguir acertar! Primeiro! Para o Imperio! Para o Bajar! Vambar! Vambar do Bajar! Que vão morrer! craftar! Certo! Vambar! Foi um erro não ter colocado o cozinheiro aqui pra ajudar desde o começo, muita vida desnecessária perdida Eu falei, eles iam encostar, mas ele ia acabar, velho Mas foi da hora mesmo assim Mais um povoado pequeno, top Hidratação nessa chuva aqui? Precisa de mais? Beleza Fugiu só os que nem escravos aí Como se fosse pouca coisa Pilhagem 4000 Liberar Fortão do Gringor Gringor morreu já de novo, velho Caramba, Gringor O que aconteceu com você na campanha agora, velho? Não, é só 4000 não, deixa Ocupa aí O problema é que eles não prometem tacar os povoados pequenos, né? Com o que eles tem aí A bandeira oivante Os gritos emanando dessa bandeira, relembra horrores incontáveis Inimigos que a escutam, imploram pela libertação de suas almas atormentadas Se a gente ficar aqui também, pode ser que o Kotox seja atacado sozinho, velho Quase certo Posso ir atacar aqui, eu consigo defender O Mutti também tem uma guardição muito boa agora, então eu consigo defender ali Aqui não dá Averray eu consigo Drickenhoff eu consigo E só Dá pra tentar fortificar o Aldenhoff também Pra tentar melhorar a sua situação aqui de defesa Ou Opa Você alcança ele Zulfbar Por favor, hein Fazer bonito agora Pra galera falar assim Pô, esse vassalo aí é brabo, hein Quero ver você fazendo agora o brabo, Zulfbar Então? Eu queria muito ter alcance pra chegar ali em Drickenhoff e marcha Só pra não ser isolado aqui do negócio Mas, se acontecer, paciência, né Vamos ficar aí mesmo Esse forte que não tem dinheiro pra colocar com a guarnição Os 4 goleiros também pode ser que ela tá aqui, mas Esse aqui do... da Silvânia Oriental Tá mega machucado com alta corrupção Que não tá descendo ainda Porque tem osmose De quem? Ah, eu acho que já sei de quem Ah, eu acho que já sei de quem É, você Não, olha só A Neferat tá saindo da cidade dela É um milagre E ela já pegou duas cidadas ali em cima Vou ter que ajudar um gringo mesmo Bom A gente defende esse turno No próximo eu passo pra Zulfbar a cidade Porque eu não vou ficar com a cidade Inclusive se tiver alguma coisa aí pra destruir Agora A gente ganha um dinheirinho Calfrans estudou uma esfera Calfrans, eu sei que pra vocês os caves não existem Mas se quiser vir aqui dar uma Checada mais de perto Pra ter certeza Tem vários aqui Ahn Ele não Correu, ok Então a gente coloca essa bandeira da velocidade Para A carroção Vamos lá esmagar os cães agora Pra um anticampo aberto Tá beleza Cada reforço do seu lado Então a batalha será lendária Ahn Vou colocar aqui uns Miritcha Ahn Caralho Velho Vocês com certeza ouviram isso Meu amigo Acontece o ordem Caralho É Helren Tem certas Grandes chances de não dar pra fazer o co-op Mas Mas vamos Acho que por enquanto tá de boa Thor tá dando rolê com a carruagem de bote dele Deixa ele Mano Parab bess Tenho Acabou F mudou Ah, dá pra tentar assim Eu só vou terminar esse turno aqui, salvar e trocar os mods já Pois é, o cara inverteu os números 2012 e 2021 Tomara que ele esteja certo Não aguento mais sobreviver a fim do mundo, velho Coisa chata Condições acertadas Condições acertadas Detsa, rapidamente Shania protege-nos Aí vem eles Quer dizer, ainda não Cadê a minha artilharia? Full life Adão do exército Pra dar uma licença a vocês aqui da segunda fileira Só pra gente alcançar esse cara aqui Abre! 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 Sim, general! Abre! 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 A glória para o Império! Estamos prontos! Abre! Abre! Como seria um grito de guerra dos raflings? Pela batata? Pode ser? Qualquer prato de comida! Pelo tompeiro! Abre! 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 O Jaliyar nos protege! Coloque-os abaixo! É nosso grupo! Para o Emperor! Um dos seus inimigos! Preparam para o combate! Tem uma pedra no meio. Havia uma pedra no caminho. Quem escorreu da gente? Militia? É... Amiguinhos! Vai ter suave! Os Wardens seguram muito melhor! Prontos para a guerra! Ataca! O que você pediu? Entendido! Proverta! Ative a posição! Senhor! Formação e marcha! Sim, meu Senhor! Certo! Certo! Desenvolvindo! Uou! Stop! Vamos agora! O Empire endurece! Para os amigos! Exatamente! Nos anais dos Huffinger! Sim, senhor! Os SIGMAR chamam! Os SIGMAR chamam! Os SIGMAR chamam! Os SIGMAR chamam! Prontos! Prontos agora! Prontos agora! Não se abençoe! Prontos agora! Prontos agora! Prontos agora! Estão prontos agora! Os SIGMAR chamam! Prontos agora! 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 Sim, senhor! Prontos agora! Senhor! Para a guerra! Formação e marcha! Prontos agora! Prontos agora! Prontos agora! Os SIGMAR chamam! Os SIGMAR chamam! Minhas armas são suas! Aqui correu uma galera, mas eles vão voltar com certeza, então, só continua empurrando eles, é, continua empurrando e segura a linha, é, 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 Jornal, com certeza já existe também, Sr. de Guerra deles aqui, né,ostenible, já vou jogar mais uma cura agora, eh, pegou o canAr BOHOO Até que tá machucado, mas... Olha o pote de comida, vindo ai, nossa, olha o lag vindo ai também Cadê? Quero ver, quero ver Acho que tá vindo aí Uma coisa girando loucamente aí Pô, derrubou Eeeeeee Olha o tompeiro Olha o tompeiro vindo aí Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Galinha, pega esse cara aqui Fugindo Pegamos a discord de todo mundo Fletinha mágica No meio de todo mundo ali Eles flutem Vem pra cá Nós, nós vamos... Os infantes mortos Eles semeem por uma máscara E eles vão ver se eles vão correr Ou se nós vamos correr, por favor Vamos correr Vamos correr Vamos correr Os infantes de rápido rápido Vem pra cá Vem pra cá, lutem para a vida Vem pra cá Lindo Poético Entendê, senhor inimigo morreu Prontos para a batalha Não Eles morreram Aqui é outro general deles? Obrigada É... outro Agora eles ficaram mesmo senhor Não Atenção do império é seu Atenção do império é seu Atenção do império é seu Que pedindo de ordem Quantos cases tinha aqui? 4.900 Nossa, se essa artilha não tivesse machucada Se tivesse 3 entidades atirando Estaria uma delícia Mas, é o que a gente tem 140 kills aqui pros caras Patrulheiro Como é que vocês estão acertando a mira Acerta o chão aqui, olha Mira no chão Estão mirando na unidade e vocês estão errando tudo Mais uma cura Mais uma cura As armas são suas As armas são suas Entendido As armas são suas As armas são suas Sim, general Estão preparados para a guerra Estão mais para o meio Vai pegar em todo mundo Como assim está bloqueado o tiro Está doido? Está doido? Ele tem que ser um artilheiro muito ruim Deixa eu ensinar para o cara como é que faz Aprende com o pai Aqui, olha Você primeiro mira aqui, ali, certo? Sente a força do vento Aí você mira aqui Aproximadamente assim De acordo com a posição das estrelas do céu Plau A noite Aí você vem e toma Não! Foi muito longe, ninguém viu Calma, essa não valeu Agora a gente pega aqui Pega aqui, tal E toma Caralho, é difícil mesmo Agora desculpa aí, cara Achei que era mais fácil É que essa aqui está com defeito, né? Quer ver? Essa aqui vai funcionar, ó Essa daqui Plau Toma Aí, ó É assim, fácil, mano Facinho, velho O cara com maior dificuldade para fazer Um dos pecados E agora eu não esperava Persegui aí, né? Tamas Sobrem E aí Abre E aí Agora 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 Se você Fecha Conte-nos o foco! Formação fechada! Ataca-os, cara! Agora, estrape-se! O SIGMAR mantém! Sim! Já está indo! Agora acelera! Aqui eu vou tentar perseguir bastante! Vamos olhar para um ponto que não tem nada que aí o jogo carrega mais fácil. Olha só que belas montanhas! Quer eles para não perseguir melhor! Belas montanhas, não? Não, é um SIG que fica olhando para uma montanha. Melhor ficar para o lag mesmo! Quem ainda luta, velho? Então eu estou batendo no galo aqui que está machucando, velho! Machucar o meu galo! Será que você está vendo esclame escravo agora? Estamos perdidos por esse skin escravo que acabou de chegar E aí Ai ai... Raja rato pra matar... Será que o Gringor tomou o wipe dos escapes do Clavocoso quando eles fizeram o ritual dos skin escravos? Acho que não, porque o skin escravo quase não pede na resolução automática, então não sei. Eu queria saber quem que tá matando o Gringor toda vez hoje. Os anões não estão com a taverna nem com os sappers, então não é isso. Ainda está vindo skin escravos. Pare de vir skin escravos imediatamente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou? Não, está vindo mais em escravos. Cacete velho, é muito rato. Já estão em quanto? 6.500. 6.500. Até poderia ficar esperando bastante no gargalos ir pra cima, mas aí a batalha demora mais ainda. O esquema é full loucura. Estão em quanto? 7.4andi trusti E aqui não é nem um Warden que está brigando né? Não vai dar conta de bater nessa galera aqui não Caraca estamos em quanto já? 8600 Alguém me tira daqui estou no limbo e não para de sair rato desse limbo Meu deus cara Tem mais nessa batalha que na outra Por que ainda estamos aqui só para sofrer? Eu preciso de Warden que está muito medo aqui Se é um pistoleiro eu quase me matei ele pelo visto Desculpe pistoleiro Entrando em quanto? 9200 É amiguinhos E aí 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 E aí, paramos em 9300 jogo? Tá bom já, né? Acho que é um bom número É, me lembrem de resolver automático quando for uma batalha desse port de schedule A menos seja um mapa legal de defender, tipo esse Nesse caso o problema não é a quantidade, é a quantidade Sim, é basicamente os skims descritos aí na sua fala Caboo, gloria! Nossa velho 9300 ratos Parece até pegadinha, se eu contar ninguém acredita Divido muito que vocês alcancem alguém aí no corpo a corpo a perseguir né? Mas vou tentar matar algumas pessoinhas ai Eu acho que não adianta muito perseguir porque é tanto rato, não faz diferença Ainda mais quando eu fiquei escravo Espero que eu não tenha perdido ninguém dos exércitos, só da guarnição Pelo que eu to vendo da vida aqui, alguns chegaram bem perto, mas estão de boa Esse aqui é da guarnição, esse daqui nem chegou a ser usado praticamente Mas foi louco Vamos executar aqui Se puder me deixar em paz agora isso seria uma maravilha Olha o que eu liberei aqui É o tanque da sopa Catlin rapaz Tanque a vapor dos Raflin está liberado, só bora Agora eu quero ver quem segura nós Mais um Nice, boa garoto Isso ai Que orgulho Parece até que é meu vassalo Vangular é fútil Dizem que você só lembra das vitórias Dizem que você passa mais tempo erguendo monumentos de batalhas passadas do que administrando o reino Dizem que você é um idiota Rapaz Mas eu to cuidando mal bem das coisas Beleza Patrol Replenishing Castelo do Tempero Aí, olha só, esse é novo Espada da matança veloz, uma espada toda de prata que nunca se apaga Quando é empanhada com fúria, a arma lança o braço do portador contra o inimigo Antes que ele possa se defender Acho que eles atacaram o Forge Master aqui então Olha só a vida dele E aí ele sai pra repor E aí ele sai pra repor E aí 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 E aí